Música Diretamente DJ Gouveia É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Olha esse DJ Gouveia Não é Hollywood mas é osso cedo Eita, ela metanha dos baile Só modelão Música A ponta do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Tapa na capa 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 na Twitter Tapa na bunda que é piranha grama Tapa na cara, pulâuão de cabelo Tapa na bunda que é piranha grama O Lé de verdade gosta de apanhar attama É na onda do Biribau que ela vai no bar É na onda do Biribau que ela vai no bar Diretamente DJ Gouveia Não é Hollywood mas é o sucesso DJ Gouveia Tipo assim ó, aí DJ Gouveia